Oi gente, hoje eu vou te ensinar enroladinho de queijo. Você sabe o que é uma bolachinha assim enrolada, sequinha e com o queijo bem temperadinho no ponto certo? Olha gente, esse salgado é tudo de bom porque essa receita era da minha mãe e da época que eu e meus irmãos comíamos sempre essa maravilha. Olha gente, aqui no canal eu já dei também o enroladinho de sardinha que é a receita dela, né? E na mesma página que eu mostrei no outro vídeo, olha, aqui embaixo tem a receitinha do enroladinho de queijo. E é isso que eu fiz. Eu passei as medidas aqui pro nosso dia a dia, né? Porque antigamente era diferente que medir as receitas e ficou igualzinho ao dela. Essa receita é muito gostosa, olha, não vai ovo, vai açúcar e sal. Eu tenho certeza que você tem tudo aí na sua casa. Vamos aprender? Pra fazer a nossa massa a gente vai precisar de duas colheres de sopa de manteiga. Aqui a minha manteiga sem sal, mas você pode usar manteiga com sal ou então margarina. Eu usei essa colher aqui de sopa. Eu vou precisar também de duas colheres de chá de açúcar, duas colheres de chá de fermento em pó, esse que a gente usa pra fazer bolo, um quarto de xícara de água, uma colher de chá de sal e uma xícara de chá de farinha de trigo. Eu vou só amassar o tempo todo, olha. Primeiro eu misturo bem e depois eu amasso um pouco até ficar liso. E olha, essa massa é uma massa bem neutra e com o recheio de queijo fica deliciosa. Depois que você mistura bem, aí você vai amassar um pouquinho assim, olha. Eu massageei por um minutinho, olha a textura da massa como fica. Eu vou colocar num saquinho e vou levar ao freezer por 10 minutos ou então você coloca na geladeira por meia hora. Você tá gostando dessa receita que é uma relíquia? Se você já tá gostando, já deixa aquele super joinha aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você também puder, faz o seguinte, olha. Compartilha com todos os seus amigos. A massa já gelou e agora eu vou abrir. A gente polvilha a farinha assim na bancada e também um pouquinho sobre a massa e abre. E você vira também do outro lado pra continuar abrindo, que ela cresce mais. Você vai cortar a massa pra que ela fique com as laterais retas, né? E essas sobras aqui que você tem, você pode completar. Aperta bem, olha, que a massa gruda. Eu abri um retângulo de 27 por 37 e fina. Tem mais ou menos uns 3 milímetros no máximo. Pra fazer o nosso recheio, eu coloquei aqui na panela duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Pode ser manteiga com sal ou margarina. E também vou colocar uma colher de chá de alho raladinho. Eu vou dourar um pouquinho e logo em seguida vou colocar duas colheres de sopa de cebola ralada no ralo bem fino. Já fritou. Agora eu já vou colocar a cebola. Vou também dourar um pouquinho. Fritou super bem, eu vou desligar o fogo. E fora do fogo eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga sem sal. Eu vou dar uma mexidinha pra ela derreter e já vou colocar sobre a massa. É só espalhar esse temperinho aqui, ó, em toda a massa. E depois eu vou colocar queijo parmesão ralado. Esse tempero é o que faz toda a diferença no nosso enroladinho, gente. Você precisa de ver na hora de comer como é maravilhoso. Aqui no final da massa a gente também vai passar um pouco de clara crua. Que é pra fechar o nosso salgado. E daqui pra cá mais ou menos, ó, a gente vai pôr queijo. Aqui eu tenho queijo parmesão ralado. Você pode colocar qualquer outro queijo bem sequinho que você goste. Eu coloquei aqui meia xícara de queijo ralado. Agora eu vou enrolar. Ó, você pega aqui no começo da massa, enrola bem pequeno e aperta pra trás. Assim, ó, pra ficar bem fechadinho o começo dele. E o tempo todo você faz assim, enrola e aperta um pouquinho pra trás. Prontinho. Você enrola aqui pra fechar bem, aperta um pouquinho, ó. Aqui na mesa eu tenho papel filme. Eu vou colocar o rolo aqui, olha. Vou enrolar. Aí eu vou apertar bem aqui no início. E também aqui no final. E eu vou levar ao freezer por 20 minutos ou uma hora em geladeira. E aí só depois eu corto. Gelou bem, tá bem durinho. Eu vou tirar do papel filme e vou cortar com menos de um centímetro de largura. É só colocar na assadeira, não precisa untar, passar nada. E depois levar pra assar no forno a 160 graus, ligado somente embaixo se ele for elétrico. Já fiz todos, renderam 42, já vou levar pro forno. Enquanto enroladinho tá no forno, você não imagina o cheiro que ele fica. Eu tenho certeza que você aí vai ter que fazer o dobro da receita pelo menos. Porque ela é muito gostosa. E se você já tá gostando de tudo isso que você tá aprendendo e quiser aprender muito mais comigo. Eu tenho um plano anual que você compra. E aí você pode assistir muitos cursos ao mesmo tempo. Todos que você quiser que tenha ali no meu plano. Eu tenho ali cursos de doces, salgados, bolos, tortas, panetones, chocolates e muito mais. Se você se interessou, é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramanceocursosonline.com.br Ou então você me manda um whatsapp que eu te atendo. É 048-988-323-3380 E pra você que já é meu aluno, se tiver qualquer dúvida, é só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo. Ficou no forno por 26 minutos. Olha, tá prontinho. Agora eu vou colocar na grade pra esfriar. Depois de frios, eles duram 20 dias guardados. Ou em saquinhos ou em latas fechadas. Olha de pertinho que coisa mais linda. Crocante, sequinho. Ó, tudo de bom. Já vou comer. Gente, olha, o sabor desse biscoito aqui é incomparável. Ele tem um temperinho assim, que você vai fazer essa receita e vai ficar apaixonado. Eu vou até comer na sua frente pra você entender a maravilha que é. Meu Deus. Ó. Tudo de bom isso aqui. Tudo de bom. Eu vou te falar a verdade desse enroladinho de queijo. Sabe como que ele é? Ele é um salgado que dá pra você reunir os amigos e servir como um aperitivo. Dá pra você levar no saquinho, na bolsa e comer como um lanche. É tudo de bom esse salgadinho. Gente, faz aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto